Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em ordem por aí? Galera, fazer um videozinho rápido aí, pra gente ir trocando ideia, já fiz a revisãozinha de 1000 km, né? Geralmente, eu acho que toda fabricante tem essa primeira de 1000 km. E mostrar os acessórios que eu já coloquei, vamos lá? Galera, primeiro que eu coloquei, esse bolzinho aqui, que eu já tenho ele desde 2016, comprei ele pra usar no MT-07 que eu tinha. Então eu venho trocando só o, só o bocalzinho aqui, ó, deixa eu dar uma olhada. Isso aqui vem nela, você acaba trocando só esse aro aqui, ó, pra trocar de moto, certo? Coloquei isso aqui, coloquei o suportezinho de celular aqui nesse ferro aqui, que eu não sei se é pra isso, mas acabou virando pra isso. Coloquei esse farol de milha, que eu comprei no mercado livre, esse é o original Yamaha, custou acho que 1500 conto. Esse já vem nas motos da Europa, sei lá, Japão, em outros países já vem com esse farol. Ele vem esse interruptorzinho aqui, que é da PIA, né? Mas na caixa vem escrito Yamaha. Coloquei esse afastador de alforja aqui, mas em questão de tomar algum tombo, alguma coisa assim, e proteger a setinha e tal. Mas eu tenho também aquela bolsa da GIVI, que abraça tudo aqui. Então, ele vai ter duas funções pra mim. Coloquei o bauzão traseiro, que eu já tinha. E aproveitei também o suporte do baú, que eu já tinha da outra Tenerê, que eu tinha, mais antiga. Galera, e revisão? Revisão da Yamaha é o seguinte, primeira troca com mil, lógico. Revisão de 10 em 10, troca de óleo, de 5 em 5, certo? Como que funciona a troca de óleo de 5 em 5? Você só vai pagar o óleo, tá? Eles não pedem nem pra trocar o filtro do óleo. Mas eu não gosto de fazer isso, não. Eu chegando lá, eu vou pedir pra trocar, aí ó, 1100 quilômetros. Mas eu fiz, tava com 950. Então, eu paguei lá, 200 e pouco, a troca do óleo com o filtro. Com 5 mil quilômetros, eles falaram que troca só o óleo. 190 reais, 180 reais. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou pagar 200 e pouco de novo, e trocar o filtro também. Aí, com 10 mil quilômetros, é revisão. E paga exatamente os mesmos 200 e poucos. Aí, com 15 mil quilômetros, só o óleo. Aí, com 20 mil quilômetros, que vem uma revisãozinha que mexe alguma coisa na moto. Aí, parece que paga lá 700 e pouco. Aí, depois, com 25 mil quilômetros, 200 e pouco de novo. 30 mil quilômetros, 200 e pouco de novo. Aí, só vai ter outra revisão mais cara, com 50 mil quilômetros. Que é aquela que eles lubrificam balança, bengala, essas coisas. Aí, gasta uns 1.500 conto na hora que tiver. Aí, troca válvula. Ou troca válvula, não, gente. Troca vela. Aí, gente. O que eu pedi mais de acessório pra essa bichinha? Aquele defletor de ar que vem aqui. Que eu tinha na outra e é muito útil. E pedi no AliExpress. Eu nunca comprei aquilo, sempre fui curioso. Aquele defletorzinho de ar que vai aqui. Agora, eu tô numa dúvida. Quem puder me ajudar aí, eu te agradeço. Ela vem, esse protetor de carenagem aqui. Eu acredito que num tombo parado, ele protege, tá vendo? Que ele é mais alto do que uma carenagem. Mas eu acredito num tomar um tombo aí numa estradinha de terra, alguma coisa. Eu acredito que ele não vai proteger, não. Eu pensei de colocar aquele da Chapan, que é o outro que eu já tinha. Mas eu acho aquele bicho feio demais. Mas não tá tendo pra onde eu correr, não. Vai ter que ser aquilo lá mesmo, né? Pelo que eu entendi. E ele vem naquela pedaleirinha, pra você descansar a perna. Então, vai ajudar muito. Vou ligar esse bicho aqui, pra vocês dêem uma olhada. E aqui, ele vem aqui e aperta. E ajuda demais esse negócio, rapaz. Ele dá aquela iluminada mais próxima, assim, da moto, né? Então, gostei demais. Galera, e não tem nada pra falar. Graças a Deus, assim, questão de reclamação. Não teve nenhuma observação. Só cheguei lá. Fiz a revisão. Instalou esse negocinho ali, esse farol de milho. Esses aqui, eu mesmo coloquei. Tripé central, ela já vem. Então, se a gente tiver alguma dúvida aí, dá o toque. Que a gente vai trocando ideia. Questão de consumo, galera. Que eu gostaria de citar. Esses dias, eu dei um passeizinho com os amigos. A gente foi numa toada aí de 140, 150, a maioria do tempo. Ela fez 16.3. Certo? Só que esses dias, eu fui passear sozinho aqui na divisa do Goiás. E na volta, eu resetei o computadorzinho dela ali. E falei, não, agora eu quero ver quanto ela vai fazer. 100, 110. Galera, fez 22.4. Então, eu cheguei numa conclusão que ela é um pouquinho mais econômica do que a outra que eu tinha, que era 2011. Por quê? Na cidade, a outra fazia 14,5. Essa aqui tá fazendo 16, 15,5. Dentro da cidade. E na rodovia, eu nunca tinha conseguido fazer mais de 20. Na outra. Nessa aqui, eu consegui fazer 22.4. E eu não sei se por ser mais nova, ou por ter essa suspensão eletrônica, eu achei ela até um pouco mais leve de pilotar do que a outra. Mas muito pouco, viu gente? Não é muita coisa, não. Achei um pouquinho melhor. E tem a questão de ser novo também, né? Deve ser por isso. Mas é isso aí, galera. Obrigado. Valeu. Bons ventos pra nós. Vamos passear de motoca. E trocar umas ideias. Qualquer hora aí, a hora que acabar essa pandemia besta aí, nós vamos nos encontrar em algum encontro de moto aí. Um abraço pra vocês. Fica com Deus. Tudo de bom.